O programa a seguir é livre para todos os públicos. É isso aí, começa nesse momento a segunda parte do programa No Mundo de Samba. Gostou da primeira parte? Adorei, adorei, maravilhoso. Inclusive você continua participando, você que está ao vivo com a gente. 17 horas e 16 minutos em São Paulo, continue mandando a sua mensagem. Daqui a pouquinho a Paloma volta com as mensagens que estão chegando em tempo real. Só anunciando que hoje tem festa dos destaques na Unidos do Perú, Chialas Reunidas. Apresentando a festa que vai homenagear a nossa grande amiga, grande intérprete Bernadette. Comemorando 20 anos de carreira e a festa vai ser maravilhosa e a nossa equipe estará presente também. Sabe aonde estaremos hoje também? Aonde, Raul? Na quadra da X9 Paulistana. É hoje, né Daniel? Festa da bateria com a presença da Mocidade Alegre e Águia de Ouro, né? Águia de Ouro também tem o projeto de Samba das Palmas. Estaremos hoje, Unidos do Perú, estaremos também hoje à noite na quadra da X9 Paulistana, acompanhando essa grande festa. E tem o projeto de Samba das Palmas que logo, logo, eu preciso fazer um programa aqui inteiro com eles, porque nunca dá tempo de falar, né? Estou devendo um programa para vocês. E os internautas mandaram muitos e-mails pedindo aí, os barracões. Todo mundo quer que o programa do mundo de samba visite o barcão, né? Então você, internauta, vai durante essa meia hora dizer qual escola de samba você quer ver. Lembrando que nós já visitamos Gaviões da Fiel, já visitamos Império de Casa Verde e Dragões da Real. Qual será a próxima escola? Você, internauta, vai mandando a sua mensagem, diga qual escola você quer e durante a semana eu vou. Beleza? Mostrar para todos. Então, vamos convidar então o nosso passista de ouro. João Carlos Camargo. A nossa... Luca Mizão. Luca Mizão, segunda princesa. Segunda princesa. E emprestarão o seu talento, seu samba no pé, para acompanhar o Fabiano e a Nenê de Vila Matilde, que em 2010 é a volta por cima. Retornará à elite do Carnaval de São Paulo. É a volta por cima com vocês. Vem aí, mais uma escola de samba na Passarela do Samba. Nenê de Vila Matilde. Alô, Fabiano. Alô, aula musical. Vamos lá, gente. Grande Raul. Vamos lá, né? Isso, vamos chegar como a gente sempre chega na Zona Leste. Devagarzinho. Eu, para sempre de te amar, tirando em primeiro, segundo ou em qualquer lugar, estou falando de você, minha querida Nenê. Estou falando de quem? Estou falando de você, minha querida Nenê. Quem é Vila Matilde é comunidade, amor, faço um convite à felicidade. Esse clamor guardado no meu coração, é nossa sede de gritar é campeão. É nossa sede de gritar é campeão. Ó, água, 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 essência da vida, dividei a fonte dessa criação. Vem na pureza da águia, ganhando os versos da minha canção. A água que vem do horizonte, a água que vem do horizonte, a vaga que cresce e brinca na areia. Meu Deus do céu, soltando os rios, cachoeiras, e o homem sem a brincadeira, de menos preso e destruição. E a Nenê mostra que tem sangue na areia, traz a verdade que anseia, preservação. É água da fonte, a caminho do mar, desse rio que passa, eu vou me banhar. Nenê faz a festa, veste a fantasia, o nosso água de cada dia. É água da fonte, a caminho do mar, desse rio que passa, eu vou me banhar. Nenê faz a festa, veste a fantasia, o nosso água de cada dia. Maria, a ganância, essa ânsia de riqueza, pra que tanto ouro, mil tesouros, sem natureza. Cheu é papapá, meu pai maior me deu o seu perdão, mamãe, eu sou um axé e proteção. E ê, manja, quem é Vila Matilde é comunidade, amor, faça o convite à felicidade, reciclamos guardado no meu coração, é nossa sede de vitória campeão. Quem é Vila Matilde é comunidade, amor, faça o convite à felicidade, reciclamos guardado no meu coração, é nossa sede de vitória campeão. É nossa sede de gritar, é campeão. Pode aplaudir Nenê de Vila Matilde. É a volta por cima. Aqui no Mundo do Samba, ao vivo. Gente, olha, tantas mensagens chegando. Paloma, vamos ler mais algumas? Enquanto isso, X9 na concentração. A Savannah, a Savannah da Bahia tá mandando um parabéns, para você e toda a sua equipe. O site é maravilhoso e Deus abençoe, um cheiro pra você, Raul. Então, um cheiro pra você também, a Savannah, Bahia, alô Bahia. O Rubens de São Paulo acabou de assistir a matéria da Gaviões, a Globo poderia contratar o seu serviço. Olha só, o Rubens de São Paulo, a matéria da Gaviões que eu comentei aqui na volta, tá no nosso site, no mundodosamba.com.br. Quem mais? Júnior tá parabenizando pelo vídeo do Águia. Ótimo trabalho, seu programa tá fazendo o maior sucesso. É isso aí, abraço. Júnior de São Paulo, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, muito obrigado mesmo. Informando quem não viajou, quem tá em São Paulo, feriado prolongado, aniversário da cidade. Nós temos aí a relação, né, Paloma, dos ensaios técnicos que acontecem amanhã e também na segunda. Vamos atualizar então pro internauta? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá, e toda a cobertura do carnaval de 2010 você tem no nosso site com fotos, vídeos e matérias especiais no mundodosamba.com.br. Por enquanto, eu tô vendo aqui que o pessoal tá botando muito, Barracão da Leandro de Taquera, Barracão da Rosas de Ouro, muitas pessoas aqui mandando mensagens. Só uma correção, na verdade, dos ensaios técnicos de amanhã. A Tucuruvi não vai fazer o seu ensaio, acaba de receber uma informação que foi alterada para o outro domingo. E todas as informações, caso tenha alteração, nós atualizamos no nosso site. Fiquem tranquilos. Daniel, maravilha, colete, é o Bmedeiros, samba das palmas. Daniel, o que comentam muito é que tem uma energia diferente na X9 nesse ano. O samba que nós acompanhamos nas eliminatórias, na final, muita gente torceu o nariz, mas é um samba que eu falei pessoalmente pro presidente Gaspar, que eu estou vendo acontecer na Avenida. Como é que estão os ensaios da X9? Ô Raul, boa tarde a todos aí. É mesmo, né, boa tarde. Já cantou, já fez, já aconteceu. É uma satisfação pra mim sempre estar aqui, você sabe bem disso. Nosso padrinho. Representando a família X9 Paulistana antes de qualquer coisa. Mas, graças a Deus, está rolando legal os ensaios. A X9 também, de acordo com as mudanças que há no mundo inteiro, a X9 podia ficar fora disso. E também no mundo do samba, em termos de direção de carnaval, ela tomou uma outra direção pra melhorar e tá melhorando, como você mesmo já presenciou, também já viu, ganhou um samba que até, todo mundo sabe disso, que a comunidade abraçava outro samba, mas a direção escolheu por melhor esse. E o samba realmente está acontecendo, está fazendo acontecer, nossos ensaios estão super legais. É até bom dizer que todos os domingos, quartas, sextas e domingos, nós estamos lá ensaiando, ali na Avenida Nova, na Dumont Vilares, na Palada Inglesa, é só chegar lá. E tá legal, graças a Deus, tá indo no super bem, o barracão super legal, o pessoal do barracão, um grande abraço. Nossa comunidade tá chegando junto, a família X9 Paulistana, tá chegando junto desse ensaio, tá fazendo acontecer, graças a Deus. Tá bom, então vamos pro samba então, todas as informações da X9 também no site, x9paulistana.com.br. Família X9iana, um beijo no coração de todos vocês, à noite estaremos aí na festa da bateria. Com alusivo já linkado no Grito de Guerra do Maravilha, em seguida o samba 2010, pode ser? Opa, com certeza, pode ser. Gente, a Viana, vamos convidar então pra sambar com a X9 Paulistana, a Miss UESP, eu vou até você, eu vou até você, eu vou até lá, tá gente? É num pulo só, quem que vai sambar com a X9 Paulistana, anuncie ela. Tá em Nara Primo, nossa Miss UESP. Quero Ouvi você Gritar bem alto Cantando e sambando no asfalto Pois a licença Deixa a X9 Passar Vamos nessa, compadre Não repare não, que é muito ensaio Uma coisa atrás da outra Tá assim mesmo, né? É, olha pra dar bem Oi 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 Vamos assim Ora Pois quem vem aí É a X9 com certeza Valente Guerreira Luso Brasileira Caterança Portuguesa Ora Pois quem vem aí É a X9 com certeza Valente Guerreira Luso Brasileira Caterança Caterança E mando disso que veio Veio De além Maroi E alforou Em nossa terra Paraíso de Belezas naturais Jardim das delícias De tantas riquezas Que o índio lhe encontrou E difundiu Novas culturas A BCG Caterança Então surgiu Salve a pátria Mãe gentil Poetas Escritores Trovadores Eterrizarão O lindo idioma Que jamais se viu A língua mater Do nosso Brasil Vem pra cá Cantar Sambar Vem no balance Da nossa musicalidade Do futebol A mesma paixão Do só coração Vem pra cá Cantar Sambar Vem no balance Da nossa música Do futebol Do futebol A mesma paixão Do só cor Foi a fé A fé A devoção Tem procissão Ave Maria A religião Traz emoção Nas romarias Brasileira Cadena Só portuguesa Ora Pois Quem tem aí É a X9 Com certeza Valente guerreira Luz com brasileira Cadena Só portuguesa Aplausos Para a X9 Canta nada Né Raul Nossa Não canta nada X9 Paulistana Com tudo No carnaval De 2010 Mais uma vez Agradecendo Daniel Culeitos A rapaziada Da X9 Que sempre que a gente Precisa Tá todo mundo aqui Tem um recadinho Aqui muito legal De um internauta Que colocou pra gente A seguinte A seguinte mensagem O Wendel Que é mestre sala De batatais Acompanha sempre O nosso programa Que é mandar um abraço Especial pro Rodrigo Brito E tem um internauta aqui O nome dele é Daniel Tava navegando pela internet Acabou encontrando Nosso site Que está gostando muito Muito obrigado Pela sua participação Tem mais uma escola Na concentração Na concentração Gaviões da Fiel Mas antes Tem um recado pra você Do nosso programa Uma dica Importante Que o No Mundo do Samba Sempre dá aqui Todo final de semana Todo sábado ao vivo E quando nós preparamos O estúdio aqui Pra Gaviões da Fiel Aquele recado Tá lá Fábio No ponto Então se liga nesse recado Daqui a pouquinho Não tem gaviões da Fiel Você quer algo diferente E marcante Em seu evento? Imagine agora Uma das maiores Escolas de Samba De São Paulo Fazendo a festa Pra você Show da escola De Samba Águia de Ouro O maior espetáculo Da Terra Especialmente Pra você É festa É festa É festa Na aldeia A Índia dança Seduzindo o português Águia de Ouro Oferece várias opções Pra tornar a sua festa Mais que especial Inesquecível Show da Águia de Ouro Show da Águia de Ouro A nota 10 garantida em seu evento www.águia de Ouro www.águia de ouro.com.br Vem dançar Ou 0 operadora 11 3872 8262 Esta é mais uma dica do programa No Mundo do Samba Continue aqui enviando sua mensagem Qual barracão você quer que a nossa equipe visite e grave matéria esta semana Luciano gostaria de agradecer pelo carinho da sua presença Primeira vez aqui Seja bem vindo Seja bem vindo ao nosso estúdio Parabéns pelo seu trabalho Você que há muitos anos vem aí cantando à frente dos gaviões Já tem uma identidade fortíssima com essa torcida aqui samba E parabéns também por você fazer parte dessa nova geração de intérpretes Que realmente vem fazendo um trabalho fabuloso Parabéns Bom, antes de tudo aí Boa tarde a todos E agradeço as palavras aí Pessoal aqui que vai acompanhar aqui Peço desculpa aqui que a garganta não está ajudando Claro, essa maratona Aliás, gente É um crime o que a nossa produção faz nessa época É difícil trazer Todo mundo vem aqui Faz questão de vir O que vale é a presença O carinho de vocês por largarem compromissos Gravações E encaixarem aí Eu sei que a vida pessoal e particular de vocês Na verdade nessa época não existe É uma vida de amor e dedicação pelo carnaval Mas Bom, eu vou deixar a surpresa para depois do samba A gente vai fazer o samba Tem duas convidadas especiais que estão aqui também pela primeira vez Quero agradecer pelo carinho da presença Eu chamo, Cintia Você chama Vamos fazer o seguinte Não fazer nada Você não começa a cantar Na hora do samba elas vão entrar e vão sambar aqui na frente Melhor, né Paloma? Surpresa vamos deixar para o momento do samba Então, Luciano Fica à vontade Alô, Gaviões da Fiel Torcida A passarela aí de vocês E começando o samba de 2010 Elas vão entrar aqui com tudo Vamos lá Alô, nação corintiana Vamos assim, ó A Gaviões A Gaviões não acabou E jamais acabará Você pode acreditar Nossa corrente não será quebrada Um grito forte ecoou Forte mão estremecendo Toda arquibancada Deixa cair Alô, nação corintiana A nossa corrente é forte E jamais se quebrará Vamos à luta, povão Corintias é o meu amor Se é uma terra, se tradição Eu bato no peito E digo pro mundo Meu orgulho de ser gavião Vamos lá Corintias é o meu amor Se é uma terra, se tradição Eu bato no peito E digo pro mundo Meu orgulho de ser gavião É mais que um caso de amor Na alegria ou na dor Religião Um sentimento que bate A alma não tem explicação Nasceu Da humildade a união De um borretim na inspiração Do povo a fé para lutar Em te cantar Daria a vida a você, Timão Manter acesa a luz do campeão Pra te eternizar Na bandeira a tremular Na loucura daqui Bancada Eu sou o gavião Sou superação Corrente forte Que jamais será quebrada A bandeira a tremular Na loucura daqui Bancada Eu sou o gavião Sou superação Corrente forte Que jamais será quebrada Derrubou barreiras Questionou E quem diria Surgiu no futebol Um ideal Democracia Esporte no grito de gol Não posso conter emoção Sem anos dentro do meu coração Eu sou A gaga de uma nação Trago O sonho de ser campeão De Jorge a força Que vem lá do céu A te serei fiel Corinthians é o meu amor Ser uma terra Se tradição Eu bato no peito E digo pro mundo Meu orgulho de ser campeão Corinthians é o meu amor Ser uma terra Se tradição Eu bato no peito E digo pro mundo Meu orgulho de ser campeão Aê Aplausos Pra gaviões da fiel As meninas Fiquem aqui por favor Cíntia Viana Me ajuda Me acorde Me acorde Me acorde Você vai morrer aí né Raul Eu tô achando Você vai morrer aí Do coração Ai 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 Ui ui Ele tá do jeito Que ele gosta Não sei porquê Mas tá o calor Tá o calor aqui no estúdio Eu sei porquê né Raul Ao lado de duas feias Deve ser por isso Duas frog Você fala um negócio desse Começa você então Eu estou aqui ao lado Da Ana Paula Sim eu sou a Ana Paula Minerato Sou a Miss Fiel do Corinthians E disciplina a gaviões Há 10 anos já 10 anos Você tá com quantos anos? Eu tenho 18 A primeira vez Foi com 8 anos Há lá das crianças Desculpa Meu Deus É cria da gaviões da fiel É cria E muita gente vê Nos ensaios técnicos Nos eventos Não sabem que elas tem Uma história dentro Da gaviões da fiel Quem são essas moças Lógico lindas Maravilhosas Mas não conhecem Essa história de dedicação De amor Que elas tem pela escola Eu vou pedir Para a gente dar uma fechadinha Olhe os olhos Desta linda Representante Da gaviões da fiel Cíntia Ai, ai, ai Oi, oi Viu Raul Não é fácil não Aqui do meu lado Tati Que é rainha Da bateria da escola Que na verdade Também faz parte Já há um bom tempinho Há 10 anos também Gente Vocês estão pensando Elas são irmãs São irmãs mesmo E estão na escola Já esse tempo todo Como é que é Você estar no cargo Desse Tanta responsabilidade Como Na verdade Eu vou abusar Abra um pouquinho Dá uma voltinha Rainha da bateria Da gaviões da fiel Como é que é Ser rainha da bateria Tem um gato aí atrás Como é que é Ser rainha da bateria Da gaviões A responsabilidade é grande Ainda mais Nesse ano Que é tão importante Para o nosso time A razão da nossa existência O Corinthians Que é o ano Do centenário Olha eu gostei Estou muito feliz Pela presença de vocês Obrigado Por participar Por prestigiar O nosso programa Aqui o espaço Está sempre aberto Para vocês E Vocês fazem trabalhos Ao longo do ano Todo Shows com a gaviões E tem também O trabalho de vocês Tem também Eu trabalho como modelo Fora do carnaval Mas sempre Em virtude Do carnaval Sempre Através dele Fazendo shows De samba Enfim Foi tudo graças A gaviões Para terminar Deixa um recado Então para toda A nação corintiana Que está te assistindo Agora ao vivo Mandar um beijo A todo o pessoal Da gaviões da Fiel Ao meu presidente Pantinho E Um beijo A todos os corintianos Esse ano é nosso Libertadores é nossa E O título já está ganho Gaviões da Fiel Esse ano Não tem para ninguém E aqui a Ana Paula Também trabalha Com eventos Fora do carnaval Ana Paula como modelo Sim O meu principal trabalho É esse modelo Mesmo Trabalho também Com feiras e eventos Mas também Faço bastante Como homem fiel E Também como virtude Do carnaval Como a Miriam falou Também estamos Sempre ali na gaviões Sem participantes de tudo É isso aí Maravilha Olha gente Nós aqui A gente dá uma gaguejada Tem que dar uma voltinha Nela também Aqui né Raul Esqueceu Eu tenho certeza Que a Paloma está lá Com muitas mensagens Pedindo Então já que tem uma voltinha Prepara aí Prepara aí Né gente Uma voltinha Voltinha Atenção Não Não valeu Não valeu De novo Eu não vi o gato Miana Eu não vi o gato De novo Um, dois, três E Agora Como eu estava Dizendo Como eu estava Dizendo O que foi O que foi Senhor diretor Tá bom IBOPE Segura Gaviões Segura Gaviões Estúdio Eu imaginei Tá bom IBOPE Tá bom IBOPE Eu imaginei É o nosso diretor É Gente ao vivo Você não tem noção Do que é fazer um programa ao vivo A produção me avisa Que falta cinco minutos E é difícil fazer ao vivo Né Porque todo mundo sambando Tocando Atuando Não é fácil Mas eu Ele vai ficar bravo comigo Mas se ele ficar bravo Pelo menos eu tive essa chance Estamos com a honra Não, eu vou pedir os aplausos Porque é difícil Um presidente de uma escola de samba Gaviões Afiel Pantinho Tá aqui Tá aqui Eu vou lá 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 Presidente Esse não precisa se preocupar não Pode continuar com essa mesma pose Porque é uma pose De quem É a realidade Não tem Fala aqui Estamos todos cansados Chegando próximo ao desfile Várias noites mal dormidas Né Às vezes não dormidas Mas estamos aqui Eu e minha diretora de harmonia Regina Que é minha companheira Aí dessa batalha E a gente espera aí Que esse esforço Ele seja recompensado Aí com o título Da nossa grande Gaviões Afiel E que a gente possa ser Campeão do carnaval Se Deus quiser Inclusive Como você tá muito cansado Só uma pergunta Porque não vai dar tempo Falta cinco minutos O Ronaldo vai desfilar ou não? Tá todo mundo querendo saber Olha Segredo Mas a gente tá lutando pra isso Vamos ver Esperamos que O lugarzinho dele tá garantido lá O quê? Ó Fábio Fábio Senhor diretor Pantinho Pantinho acaba de prometendo Meu ouvido aqui Que vai trazer o Ronaldo Aqui no estúdio Ah Combinado Presidente Brincadeiras à parte Parabéns pelo trabalho Não é fácil Comandar uma entidade Do tamanho Do peso Da tradição Que tem a Gaviões No carnaval Eu creio que o nosso programa Que mostrou ao longo deste ano todo Que a Gaviões Faz muito mais pelo carnaval E desenvolve eventos O ano todo E realmente vocês estão de parabéns Parabéns pela Rádio Livre Sou fã Obrigado Eu agradeço a vocês Todos os internautas Todos os nossos amigos sambistas Daniel Os intérpretes do Nenê Lava Pés O mano ali A minha rainha da bateria A minha diretora O meu intérprete Quer dizer A todo mundo que a gente convive o ano inteiro É um prazer de verdade mesmo A gente é cansativo Mas A hora que acaba Todo mundo sente saudade De retomar essa atividade Então tá bom Eu que agradeço O carinho de vocês Mais uma vez A gente pedir Os aplausos Para o presidente da Gaviões Da Fiel Torcida Presente Prestigiando aqui O programa no Mundo Samba Cíntia As considerações finais Nosso tempo está Terminado Rapidinho Vou passar o site da UESP www.uesp.com.br Telefone 3171-3713 E a nossa Miss Fiel aqui Quer dar um beijo Mandar um beijo Dar um recadinho Deixar também o site da Gaviões www.gaviões.com.br E agradecer O nosso presidente Pantinho A Tati A nossa rainha A minha irmã linda E todos Lá da diretoria Há 40 anos A toda a nação Corintiana Dizer que Eu e a minha irmã Somos muito felizes Um recadinhos por favor Barracão da Escola de Samba Vai Vai Foi o mais votado O mais votado Eu vou voltar então Lá para o estúdio Que eu estou aqui Entendido Então Bela Vista Estaremos acompanhando O Barracão da Escola de Samba Vai Vai A Gaviões já foi A Gaviões abriu a série Abraço para o Igor Que recebeu a gente Com o maior carinho do mundo Gente Vou passar a bola aqui Para a nossa sala musical Combinem alguma coisa Igual foi no começo Combinem uma coisa neutra Para agradar Todas as escolas de samba Viva o samba de São Paulo E para terminar rapidinho Cadê o Diego? Cadê o Diego? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá As pessoas que não fossem aparecer Só fala aqui para o nosso internauta O nosso tempo está esgotado Onde é que você mora? Curitiba O Paraná E veio aqui fazer o que hoje? Assistiu o programa do Aú Olha Veio lá Para acompanhar a gravação Ele acompanhou o nosso trabalho Há bastante tempo Obrigado por ter vindo E obrigado Pelo presente Eu vou até mostrar Olha o que Eu ganhei até presente Diretamente Olha só gente Obrigado pelo carinho A toda a sua família Que está aqui E valeu de coração Por acompanhar aqui O nosso programa ao vivo Eu que agradeço A recepção do pessoal O presentinho para você Lá do meu bairro de Curitiba Espero que você goste E um abraço Para todos os internautas Que curtem o programa E tudo de bom Bom carnaval para todos Obrigadão por tudo O rapaz tem voz de locutor É melhor não deixar ele falar Senão eu perco o meu e pego Então vamos nessa A gente sente a Viana também sambando agora Não, não Paloma também Vamos lá gente Daniel Colet Vou deixar com ela Gente Sábado que vem A gente volta ao vivo Quatro e meia da tarde www.nomundodosamba.com.br Vamos nessa Vejam essa maravilha de cenário É um episódio relicário Eu atista no sonho genial Escolheu para esse carnaval Eu acho falto como passarela Será que ela O Brasil em forma de aquarela Com a gente volta ao vivo Caminhando pela trindaria Mais caminhando pela trindaria Que irá ser mais lindo e branco Fiquei lá diante de alegria Quando cheguei na Bahia, oi Bahia de Castro Alves, do Agarajé Na noite de magia do Guadalué Depois de atravessar as matas do mundo Assim, em verão, na aberta do Prevido Maracu Pra mim, até o que eu me estrago Na arte da beleza de vitória Vem dentro de garoa pela serra São Paulo engrandece a nossa terra Parabéns São Paulo No leste, no todo centro-oeste Tudo é esbelo e tem lido os batidos No rio, no samba de batucada Pra malandros de praia Quem quer proferir Fala Brasil Brasil Nas nossas beijas patas Nas feiras e nas cartas E colorido o sandio E esse lindo céu a joanil E voltura, aquarela, o meu Brasil Maravilha! Ó você, se liga no Mundo do Samba Chegou, se liga no mundo dos rapazes, chegou Chegou, se liga no mundo dos rapazes, chegou